Mais de 80% das escolas da rede pública tem acesso à internet de alta velocidade. São quase 70 mil instituições de ensino urbanas. Agora, o governo quer levar a internet para pelo menos 80 mil escolas rurais até 2015. Navegar pela internet é abrir inúmeras possibilidades de conhecimento. É fazer novas descobertas. Para utilizar a rede mundial de computadores no ensino público, há quatro anos, o governo federal lançou o programa Banda Larga nas Escolas. É uma forma de conectar todas as escolas públicas urbanas à internet. Só no ano passado foram atendidas mais de 4 mil escolas. E nos primeiros três meses deste ano, cerca de 940 foram incluídas. Em Valparaíso de Goiás, 32 escolas públicas municipais e estaduais já estão conectadas na internet. Já a Escola Municipal de Céu Azul, cidade goiana a 35 quilômetros de Brasília, recebeu a Banda Larga há três anos. Aqui, a internet contribui com o desenvolvimento de cerca de 1.200 alunos. Nossa comunidade é uma comunidade carente, então a maioria não tem acesso e aqui na escola eles estão tendo acesso ao projeto. Eu acredito que esse projeto vai trazer benefícios à comunidade. As coisas que a gente aprende, a gente vai aprendendo e a gente desenvolve a coisa da nossa cabeça. Aí por isso a gente joga, a gente lê, a gente escreve, a gente aprende as continhas. Mais de 60 mil escolas já estão conectadas à internet gratuita de alta velocidade. Isso representa mais de 80% das instituições de ensino da área urbana do país, de acordo com o Ministério das Comunicações. Até 2015, a meta do governo é conectar 100% das escolas brasileiras, levando serviço à área rural. O aumento da velocidade de internet para as escolas urbanas e também a inclusão da ferramenta para as escolas públicas que ficam no campo está previsto no edital aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. O edital prevê internet rápida para a área rural. São cerca de 80 mil, são pequenas escolas, pequenas unidades, são mais isoladas e não foram atendidas ainda. Com essa licitação nós vamos colocar como obrigatório o atendimento das escolas rurais também. Então, significa que as escolas públicas todas do Brasil estarão atendidas no prazo até 2014, começo de 2015.